E aí, esse é o programa Show da Tarde, agora 16 horas 15 minutos, 16 e 15, 16 graus, é a temperatura aqui em Canoas, nesse momento, nós estamos recebendo a visita de dois meninos, dois jovens talentos da nossa música, quando eu digo da nossa música, se inclui a música sertaneja, né, sertaneja universitário, né, também os guris fazem um repertório variado aí. Eu vou conversar a partir de agora, então, com o Jackson James e o Lucas Iola, boa tarde, gurizada, tudo bem? Boa tarde, prazer estar aí hoje, prazer. Tudo jóia com vocês? Tudo certo. Primeira vez visitando a emissora? Aqui sim. Aqui sim. Ah, pode falar um pouquinho mais perto aí. Tá bom, eu dou mais um gászinho aqui, que tu vai tocar também o violão. Pois é, a nossa diretora aí, a Juliana Colazio, me falou sobre vocês ontem, né, e é um prazer estar recebendo vocês aqui, meninos. Já fazem algum show? É, agora a gente tá um pouco parado por função de estudos e trabalho também. Sim. Mas a gente fez muito barzinho, tocou, abriu shows de, por exemplo, o Felipe Araújo, quando teve em Sapucada Sul, a gente abriu o show dele. Legal, legal. Daí... Há quanto tempo tem a dupla? A dupla, na verdade, a gente não é bem uma dupla. É. A gente... Eu já tocava solo, fazia barzinha, essas coisas. Sim. Daí eu conheci a mãe dele lá onde eu trabalho. Daí ela me mostrou o vídeo dele tocando viola, violão. Quando eu tava conversando ainda. É, daí a gente começou a fazer uma amizade e a gente tá aí tocando junto até hoje. Mas não é bem uma dupla concreta ainda, mas quem sabe, né? Mas a ideia é formar a dupla Jackson James e Lucas Viola. Ó, quem sabe, né? É isso? Jackson e Lucas, não sei. Ou são trabalhos individuais que me passaram como vocês eram uma dupla. Sim, na verdade é individual, mas agora a gente vai cantar junto, no caso. Ah, sim, tá certo então. Mas são amigos então, não são irmãos? Não, amigos. E essa dupla tem colorado, tem gremista ou é só gremista? É em colorado. Eu sou gremista. É o Grenal. Ó, é Grenal junto aí então, né? E qual é que é o... Eu tava conversando ali com o Jackson. É Jackson ou Jackson? Jackson. Jackson, Jackson. Eu tava conversando aí com o Jackson, fora do ar. Tu faz mais o estilo universitário, né? É, o mais atual, só que eu canto antigas também. Sim, canto antigas também. Mas a minha cara mesmo, o meu show, quem contratava e vê a variedade mais. Mas é no atual mesmo. Algum trabalho gravado já? Eu tenho a composição, a gente tá em processo de gravação, mas não tá gravado ainda. Não terminou ainda. Sim, sim. Mas eu posso cantar depois se quiser. Vem em 2018 ainda? É pra vir. Pra vir. A gente tá planejando ainda. Começo de um sonho. Então, a realização de um sonho aí. Aí o pessoal que quiser contratar, você, contrata só você ou os dois? Depende. Gente, se quiser, pode chamar os dois e eu converso com eles, a gente ensaia o repertório. Sim, sim. Mas vocês já ensaiam junto há um bom tempo, etc? Sim, a gente já se conhece há um tempo. Certo. Mas, qual é a moda que vocês escolheram aí pra fazer pra nós? Dá pra começar com uma do Lua Santana, que tá estourada aí agora, não? Lua Santana. 2050? 2050. Tá certo, então. Com vocês aí, Jackson James e Lucas Yola. Assim, ó. Em 2050, posso ser um taquicista de aeroporto Contando a minha história a um garoto falando de quando eu te conheci Em 2050, eu vou ter algumas fugas no meu rosto E uma foto sua no meu bolso E vou mostrar sorrindo pra esse moço E dizer assim Olha aqui a minha véia Torce pra você achar uma dessas Na vida isso é tudo que interessa Minha melhor corrida foi pra ela Foi pra ela, olha aqui a minha véia Torce pra você achar uma dessas Na vida isso é tudo que interessa Desculpa te alugar com essa conversa Pra todo passageiro eu falo dela Beleza! Beleza! Parabéns! Obrigado! Parabéns! Canta muito, hein, menino? Tem muito futuro! Obrigado, amém! Tem muito futuro mesmo! E esse nosso outro galo aqui, o Lucas Viola, tu faz também sertanejo universitário, Lucas? Ou é só sertanejão mesmo? Não faço muito, não faço muito sertanejo universitário, mas é raiz mesmo Sim, e tu canta também? É, canto! É, canto-se meio envergonhado! Quantos anos tu tem, menino? Quatorze! Quatorze anos! Que Deus te abençoe sempre aí, viu? Recém começando, hein? A gurizada de hoje aí, com quatorze anos, já sou maior aqui, apesar que eu não sou muito grande, né? É, eu tenho meu PIAC com dezessete e tá com um e oitenta e seis de altura Eu com dezenove e tô com um e noventa e cinco É, tá um gigante, o gurizada Deus é o Deus, tu tá com dezenove, dezenove e quatorze anos É, tá com a idade que eu tinha quando eu comecei a carreira assim Mas vocês não pensaram ainda, assim, seriamente, em ensaiar mesmo e tentar a dupla? Ou a ideia mais é solo mesmo? Agora tu deu uma ideia, né? Porque a gente não... A gente nunca... a gente sempre foi, tipo... Há quanto tempo vocês se conhecem? Não tem um ano ainda Não tem um ano ainda Se tiver uns seis meses é muito, eu acho Legal, legal Mas é a questão, vê se cabe, se se encaixa E a gente tá bem também, gente, se entende Não ultrapassa um limite dos outros A primeira coisa pra uma parceria dar certo é ter respeito múltiplo Ambos respeitarem o limite do outro Isso em qualquer profissão, em qualquer segmento Claro que sempre aceitar a ideia um do outro não quer dizer que tu vai executá-la Procurar sempre conversar, o diálogo é o melhor de tudo Verdade Tu compõe também, Lucas? Componho Olha, eu fiz uma música agora, não sei se você conhece a Bruna Viola A Bruna Viola conheço, conheço Sim Então ela eu fiz uma música com homenagem a ela E bota a loira, né? Bota a loira, diz ele Sou fã dela, fiz uma música com homenagem a ela É? É Legal, legal Muito linda a música Vamos fazer ela? Lembra agora? Não, então vai... A gente não ensaiou essa, mas eu deixo ver Mas então vem com a que vocês prepararam aí, que fica mais legal então Pode ser? Dona Maria, como é mais a... Na próxima, de repente, vocês dão uma ensaiadinha nessa Que nós vamos deixar mais as modas de viola então pro... Fazendo o do Roberto Mendes Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Oh, Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Oh, Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Isso aí Oh, beleza Olha, parabéns aí, menino Obrigado Vocês, a tua voz Muito boa, o pessoal tá elogiando aqui, ó A Wanda Silvério Linda voz, parabéns Obrigado Eu só pedi pro pessoal colocar aí a cidade Da onde eu tô falando A Divina Maia, tá bem? As meninas ficaram oriçadas aqui, né? É colírio, hein, tchê? Beijo, beijo Deixou namorar a sua filha, diz a Wanda Quem da Knews também? Oh, Dona Maria Quem mais? E a Ângela Lua de Cristal A Ângela tá mandando um abraço pra vocês aí A Elaine Tavares já dizendo grande talento Minha irmã Beijão pra minha mãe A Elaine Tavares é a tua mamãe Coruja Que legal, tchê Parabéns aí pelo filhão, hein, Elaine? Um belo de um futuro pela frente Com certeza Amém Me diga uma coisa, menino O... E... Que tipo de festa vocês animam? Aniversários também? Ou só barzinho? Shows? Especificamente qual a... A gente fez barzinho, cantão em lancheiria Aniversários também Uhum Eu, no caso, né Tipo o Lucas Eu não cheguei a levar comigo ainda Mas futuramente eu pretendo levar ele sim Sim, sim E pra contratar o trabalho de vocês Qual é que é o número, Jackson? Tem o Facebook lá Que dá pra me chamar Pela página Como é que tá o teu Facebook? Tá Jackson James Jackson James É, James J-A-C-K-S-O-N Jackson É como se pronuncia mesmo, né? É Exatamente Daí tem também meu WhatsApp Que eu posso passar aí agora Sim, telefone aí pra contato Qual é que é? 9-9-5-36-38-65 Com DDD-51 Agora fala um pouquinho mais devagar 9-9-5-36-38-65 9-9-5-36-38-65 38-9-6-38-65 Então, ó Isso aí Quem quiser contratar aí O Jackson James Pra animar o seu aniversário O Barzinho Que faz aquela música ao vivo No final de semana Durante a semana também? À noite? Ou tem problema de trabalho? Eu trabalho das 3 horas da tarde Às 11h30 Então é complicado Mas é final de semana e tal Que tu faz os teus shows É Às vezes eu folgo na terça Como hoje Sim E no Tem dois domingos por mês Certo, certo Mas aí no caso Isso aí é de a pessoa ligar Ligar bem antecipado Quem quiser contratar Liga antecipadamente Vê bem o dia Certo Daí eu tento É, então entra em contato No 9-9-5-36-38-65 Deixa eu te fazer uma pergunta Ô Jackson Qual a música que tu mais gosta de tocar? Que eu mais gosto de tocar É Ultimamente Assim, uma das primeiras Aquela que tu Com quantos anos tu começou Esse teu trabalho com música? Hoje tu tá com 19 anos É A música na minha vida Ela sempre foi muito presente Três anos de idade E eu já queria uma guitarra Por exemplo Minha mãe e meu pai tinham uma lancheiria Aham Daí eu já queria uma guitarra Daí Daí foi que meu pai me deu de Natal Uma guitarrinha pequenininha Daí eu já brincava, né? Na lancheiria deles Ah, fingia que cantava Mas tem algum familiar Que já foi músico? Ninguém Influência da família, não? Do nada me deu isso De querer me interessar Nasceu com talento Nasceu com um dom Vamos dizer assim É Daí Legal, legal Fui crescendo e Larguei de mão, né? Parei Daí com 12, 11 anos Eu queria porque queria um violão Queria aprender a tocar Daí meu pai, né? Não levava muita fé Tipo Ah, vou dar um violão Ele vai deixar de canto Porque meu irmão ganhou um violão E não se interessou, não Quis É Daí Ficou pra ti o violão Não, porque já tinha vendido Porque meu irmão não quis tocar, né? Daí Meu irmão mais velho que eu Daí foi que ele me deu um violão, né? Pra ver no que ia dar Me deu um bem comunzinho Daqui a 100 reais na loja, assim Daí fui Aprendi as notas Primeiro, assim Quando eu tava tocando uma música Legal Daí ele já me deu um melhorzinho um pouco Daí tô aí até hoje Com 12, 13 anos Eu ganhei meu primeiro violão É isso aí, programa show da tarde 16, 37 Esse especial aqui com nossos amigos Esses meninos que estamos visitando aqui O Jackson James E o Lucas Viola Gente Eu ia deixar as modas de viola Todas aí pro programa Do nosso amigo O Roberto Mendes, né? Mas nem ele fala aí Pelo amor de Deus Nós vamos fazer uma modinha de viola aí, Lucas Peraí só um pouquinho Que eu já vou abrir aqui Pra vocês aqui Gente Não é a A questão da dupla Nós estamos fazendo uma demonstração De que vocês são capazes de fazer Né? Que na realidade São dois amigos Um toca viola E o outro é cantor solo E que vieram me visitar Juntos aqui hoje E vão fazer essa brincadeira junto aí Qual é que tu escolhe aí Uma moda de viola aí pra tocar pra gente? É meu amigo Lucas? Lucas que tem 14 anos, gente Meu amigo Zé Claudino Se você estiver ouvindo o programa Dá uma ligadinha pra mim aí, amigão Relógio quebrado Vamos Relógio quebrado Instrumental E o modão Fazer o instrumental aí do relógio quebrado Então Vamos lá, gurizada Timing e do bruxo quebrado Perce into o bruxo quebrado E o bruxo quebrado E o bruxo quebrado E o bruxo quebrado Amém. 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 É, José Beto. Meu saudoso pai do José do Moraes, que Deus te deu. Nós escutávamos lá em Santa Catarina essa música com linha Santa Mãe. Raceado, bem, no programa do José Beto. É uma moda muito boa. Eu trouxe uma saudade desse meu irmão meu, que eu chego de meu irmão e meu pai também, que foi quem me deu, meu irmão mais velho, com meu Moraes, com certeza tá ouvindo a gente do Moraes do Moraes do Moraes do Zé. Meu amigo Jackson James, pra nós encerrar a nossa brincadeira, por enquanto, e depois vocês voltam no programa do Roberto Mendes, o que você vai fazer de sair dele, e mais uma vez vamos falar aí do número do telefone, se o pessoal quiser contratar você, dá certinho aí o teu Facebook, é papai, que o pessoal tem que celular, tá? Meu Facebook está Jackson James, J-A-C-K-S-O-N, James no caso, J-A-C-S-O-N, M-E-S, e o Whatsapp lá, pode chamar pra contratar pra show, é 995-36-3865, repetindo, 995-36-3865, pode chamar lá que eu respondo todo mundo, é isso aí. Pode ser o ano, o ano, o quinto, o terceiro, o sexto, o terceiro, o sexto, o quinto, é. Antes disso eu queria dar um abraço pro meu avô, que me ensinou muita coisa sobre a música Camila. Como é que é o nome do teu avô, Lucas? José. Seu José. Seu José, qual é o seu nome? Pereira. Seu José Pereira tá escondendo a gente lá em Sapucaia? Ah, acho que não tá em Sapucaia, em Itacoari. Ah, e tá em Itacoari, se eu tivesse a visada de vocês, eu nem vou no Camarate. Mas depois eu tenho um vídeo, eu tenho mais um passo pra vocês depois, tá certo? E eu desejo muito sucesso, meu amigo Lucas, Viola, 14 anos, faz 15 esse ano? Faz 15 esse ano. Dia 15 de setembro! Dia 15 de setembro? Dia do aniversário do Rémi. Ah, é? É, é. Dia do aniversário do Rémi, ah, é? Diga do aniversário, né? Grandes coisas, grandes coisas. Oh, esse vídeo do Jackson, não é o momento que existe o Colorado agora tá? É, mais ou menos, essa... Esse é um tempo pior. Tá uma fase que... Não, mas é brincadeira, isso é só o fardo. É Não, o Grêmio está Vamos cantar uma que está bem estourada também Que é a propaganda do Jorge Matheus Presta atenção Ela queima o arroz Quebra copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho A culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela está Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só falo isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É minha cuida É pavor É pavor É pavor É pavor É pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor É pavor É pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É minha cuida o mesmo pronto e acabou É pavor É pavor É pavor Pô, que maravilha Escuta, antes de nós encerrar, Jackson Alguma autoral? Tem Pra fazer uma pra nós, hein? A gente vai estar gravando agora É essa que vocês vão gravar, então Vamos encerrando por aqui, né? Enquanto o nosso amigo Jackson vai fazer Como é que é o nome da música, Jackson? Não escolheu ainda o nome da música? Tá pensando? Mas você refere ao quê? Romântica? É que nem o cara gostava da menina Ela desdenhou ele Mas ela queria ele Só que escondido Sem mostrar pro povo Entende? Daí ele foi lá Ficou com ela Daí ela fala que não Mas ficou Presta atenção, santo Sei que cê tá me renegando Tá mostrando pro povo Que não tá nem aí Mas no vazio do seu quarto Vai perdendo a cabeça Se lembrando de mim Você fala, fala que não Mas sente seu coração Te implorando por si Da mesa do bar Pra sua cama Foi perdendo o juízo E se entregou pra mim Você se apaixonou Pelo pobre coitado Que sempre desdenhou Depois saiu falando Por aí que nada rolou Cá pra nós quem for Cê tá tentando enganar É o mesmo que dizer Que o Papa vai parar de rezar Você se apaixonou Pelo pobre coitado Que sempre desdenhou Depois saiu falando Por aí que nada rolou Cá pra nós quem for Você tá tentando enganar É o mesmo que dizer Que o Papa vai parar de rezar Não vai Não vai Mais ou menos isso Boa, boa Parabéns, parabéns Pelo amor Essa vai ser O primeiro trabalho A ser gravado então É a primeira a ser gravada E a gente conta aí com vocês Quando tiver pronto trabalho Pra vir fazer o lançamento Aqui no show da tarde Com certeza A gente vem Tá bom Jackson Bom gurizada Eu tenho a agradecer a vocês Considerações sinais A gente quer mandar um abraço A todo mundo Que está nos assistindo Nos ouvindo Mandar Eu tenho uma amiga Me assistindo A amiga Carol 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 Quem mais? Carol Eu só mandei pra ela Eu compartilhei Ele compartilhou Minha mãe deve estar assistindo agora Tu vai tomar Depois que tu sair daqui Tu vai tomar um monte Pro chão de areia Verdade E pra minha mãe especial Que está assistindo aí Ouvindo Beijão Como é que é o nome da mamãe Ou Jackson? Elaine Tavares Estava assistindo aí na live Dona Elaine Elaine Tavares Eu vou muito em Sapucaia Vou direto em Sapucaia Na Teodomiro Porto da Fonseca Avenida Lá em cima Lá na reserva Lá no sítio Do pessoal dos amigos nossos Lá Vou atender esse telefone aqui Eu não atendo o telefone No ar No show da tarde Mas vamos botar esse aqui De repente alguém queira falar com vocês Olá muito boa tarde Pode falar Boa tarde Como é que está? Meu patrão Chiru do Mato Falei nele Ele está ligando aí Como é que tu está Meu irmão? Estou aqui Esquentando água Para tomar um chimarrão Olha esses meninos São daí de Sapucaia Chiru Eu estava ouvindo agora Mas já de banda São esses gurias Eu sou da Pasqualine Ele é dos blocos É da Pasqualine Mas eu só conheço Aqui na beira do mato Só isso Só na beira do brejo Mas apareço por aqui Uma hora Só marcar Vamos convidar Vamos convidar Vou levar esses meninos Aí Oxiru Vem para cá Comer uma caixa de panela Com certeza feita No borraio No borraio Estou enchendo de lenha Só lenha de metro Maravilha E a dona Evanira Tudo certinho? Tudo bem por aí? Está arrumando Meus palos Lá o posto Vai começar a esfriar E ela pediu Para sentar um café Que ela quer tomar um café Na rua está frio Aqui dentro do estúdio Está legal Mas na rua está frio Aqui está bom também Está um ventinho E um xarope Aqui Mas está bom Dá de ligar Não adianta Não adianta se queixar É época Dá até de ligar O ventilador Para dar uma secada No chão Eu estou com vontade De botar umas pelinhas Naquele meu Fulgão campeiro Botar umas pelinhas de gelo Vou tomar um banho Está boa a coisa Então O meu chuveiro campeiro Que tem ali Aham Se eu botar um chão de gelo Vou botar Vou tomar um banho É tipo um regador É verdade No velho Grande abraço Para você Obrigado pelo carinho Viu Vai segurizar aí também Um abração Vai deixar que eu vou levar Se os meninos ir embora Aqui a porteira está aberta Para os amigos aí também Está certo Grande abraço Meu amigo Valeu Tchau O Chiru que é vizinho De vocês Sabucai Último recadinho Aqui a Aninha Farias A Aninha que é fã Do sertanejo universitário A Aninha Farias Está aí na loja Guria Chique Aqui no Guajuviras Curtindo a gente Está aqui na live também A Cecília Silva Em Portugal Nosso ouvinte A Tatiane Rosa A Edenir Luisa Siqueira Também a Ana Maria Freitas Loreto Vanderlei Tavares A Vanda Silvério A Ângela Prado E por aí vai Não vai dar tempo De falar o nome De todo mundo A Keila Kines Não Aí nós vamos Entrar no programa Do Roberto Eu tenho que encerrar Agora falta 10 Para as 17 As considerações Sinais Agora encerrando A entrevista Com o nosso amigo Jackson James E também o Lucas Viola Qual o agradecimento Que tu tem a fazer Para as pessoas Que te deram força Nesse começo De carreira Porque é um início De carreira Quero agradecer A todos Que me apoiam Que eu tenho certeza Que vão estar do meu lado Em todos os momentos Nos ruins E também nos bons Quando tudo começar A dar certo Se Deus quiser E já está dando Já está dando Amém Agradecer a vocês Também pelo convite E pela participação Disponha E é isso aí A gente agora Com a palavra Nosso amigo Lucas Viola Assim Agradeço muito A galera Que confiou em mim Que eu confio Meus amigos de verdade Tanto o Jackson É amigo de verdade meu A gente segue aí Cantando graças a Deus Cantando e tocando Fazendo bordado Devendo lugar E é isso aí Queria dar um abraço Também pro meu avô Que me ensinou Praticamente tudo Da cantoria Legal Eu acho que Bah Se não fosse ele Eu não estaria Onde eu estou hoje E minha mãe também Que a gente vive brigando Mas no final Todo mundo fica bem É Que nem eu sempre digo Amor de pai e mãe Não existe igual Amor de pai e mãe Não existe igual Que nem amor de amigo Muitas vezes A gente Tem mais afinidade Do que um amigo Com um amigo Do que As vezes As próprias pessoas De sangue da gente Um amigo de verdade Nessa amizade De vocês aí Muito legal Que Deus abençoe Sempre vocês Amizade de verdade Vale muito Que nem diz O patrão Cheirou do mato Esse que ligou aqui O dia que vocês vão conhecer Conhecer esse neguinho ali Vocês vão dar muito valor Esse aí é medalha de ouro Amizade que eu tenho Com esse cara ali Vale muito mais Do que muitas coisas Nesse mundo Então Sempre valorize A amizade de vocês Respeito Que Deus abençoe vocês Sempre com muito sucesso Amém Igualmente Tá bom Vocês são bons demais Faz aí pra encerrar Enquanto eu vou Vou fechando aqui Pode largar uma moda A escolha de vocês E eu volto amanhã A partir do meio dia Com o programa Almoçando com a CSFM A partir das 12 Estaremos aqui de volta E depois das 14 às 17 Com o programa Show da Tati Fica com vocês aí Jackson James E Lucas Iola Tem um contrato Se liga nas cláusulas Assina embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com um beijo Todo dia de manhã E aceita café na cama Com chazinho de hortelã Ganha massagem no pezinho Na banheira de espumas E depois do jantar Alô, cê é mim Não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá marrado aqui comigo Nesse contrato da paixão A incisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá marrado aqui comigo Nesse contrato da paixão A incisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Cê tá marrado aqui comigo Fiquem com Deus Um ótimo final de tarde E ainda vou fazer mais uma palinha Com o Roberto Mendes Do programa Meu Reino Encantado Valeu gente Eu volto amanhã a partir do meio dia Programa Almoçando Do programa Meu Reino Encantado